Jandira, Jaime! Ah, o Gilberto apareceu! Oi, Tadeu! Onde vocês estavam? Fala, vocês dois! Vocês não quiserem ir na cachoeira? Olha só a reação dessa turma quando a gente voltou da cachoeira! Oi, Jaime! Ai, tá aqui na minha cabeça! Jandira! Ei, Dolores! Nossa, vocês estão com cheiro bom! Vocês sabem no eucalipto? Que cheiro de arara gostoso no eucalipto! Vocês mastigaram muito no eucalipto, foi? Então, na passombra, vocês querem água? Ó, queria falar não, mas vocês perderam um super passeio na cachoeira! Né, Dolores? Tava muito legal, não tava? Vocês não foram, vocês perderam! Agora espia são nosso passeio na cachoeira! Que voo lindo! Parabéns! Vocês estão afim de ir pra cachoeira? Ou vocês querem ficar nos eucalipto, hein? Aqui ó, aqui que é a trilha! A gente vai lá pra cachoeira do Luiz! Ó, é aqui que desce, ó! Olha que caminho bonito, Dolores! E aí, Gilberto, você vai comigo? Será que é a cachoeira? Será que essa cachoeira é bonita, Dolores? Você já viu ela lá de cima? Não! Ainda não? Então vamos lá, vamos terminar de chegar na cachoeira! E aí, Dolores! Olha que trilha mais gostosa! Ninguém quis ver aqui embaixo! Ficou todo mundo lá nozado! Só com medo do barulho da cachoeira, será? É? Só você que foi corajosa? Olha só! Que coisa mais linda, Dolores! A gente tá chegando aqui na primeira piscina! Queria falar não, mas é bem no belinho essa piscina! Olha ali ó! Tem até escadinha pra entrar e sair! Mas você não vai usar nenhuma, nem escadinha, nem nada, né? Mas olha que gostoso aqui ó! Ainda tem uma queda d'água ali! Ó! A queda d'água! E a piscina! Mas você não é muito de piscina não, né Dolores? Você gosta mesmo de voar, hein? Mas olha, o lugar bem gostoso! Vamos dar um mergulho aqui? Você me espera na árvore enquanto eu dou uma mergulhada? Pra refrescar? Ó! Vou te colocar ali no alto da árvore, você me espera? Assim que eu gosto, Dolores! Que horário obediente! Você me inspirou aqui bonitinho! É? Você tá de parabéns! Você não voou! Me obedeceu! E agora a gente tá voltando aqui na trilha, né? Vamos lá buscar o resto da turma aqui no piscina aqui, conhecer a cachoeira! Gente! O que que você acha da ideia? Você já tá com saudade do Gilberto? Eu também tô! Tô doido pra chá de andainha lá!